O Fundeb é fundamental para a manutenção da educação básica no Brasil. Sem ele, a educação estará destruída. Nesse sentido, é preciso pressionar para que a Câmara dos Deputados do Senado aprove a nova lei do Fundeb. Estamos fazendo uma grande movimentação, que você também está convidado. Dia 30 de maio, grande mobilização virtual pela aprovação da nova lei do Fundeb. Participe, avise todos os amigos e amigas. É para o bem da educação, é para o bem do Brasil.